Um acidente de trânsito registrado na rodovia BR-373, na região de Candói, no Paraná, terminou na morte de uma pessoa. O acidente foi na noite desta quarta-feira. Era por volta das 20h30min quando as equipes da Brigada Comunitária e SAMU de Candói foram acionadas até a região do Distrito da Paz para atendimento a vítimas de um grave acidente. No local, uma colisão entre um veículo Renault Sandero e um caminhão. Quem conduziu o Sandero era Pedro Farias, de 60 anos. Com a força do impacto, o carro tombou e Pedro sofreu ferimentos graves vindo a óbito no local do acidente antes da chegada dos socorristas. Quando a equipe médica chegou ao local, o motorista Pedro já estava sem os sinais vitais. O local foi isolado pela Brigada Comunitária até a chegada da Polícia Rodoviária Federal Criminalística e também o IML. As causas do acidente estão sendo apuradas. Pedro era morador de Candói, no Paraná. O que é 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 o que Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri